A Rosada é Ouro e Reluz, Reluz O tempo passa, mas não passa essa saudade Pois na verdade sei que um dia vai voltar Oi, vai voltar numa esquina da ilusão Seu coração vai por certo relutar Que virá, que virá Mais forte que o veneno da serpente Qual o cangaceiro mais valente Sai da frente, quem não acreditar Oi, faz sonhar Me faz cantar O tipo, tipo, outra vez no meu copar Alô, cantinho A verdade vai voltar Não quer dizer, lero, lero Que te tirem, blá, blá, blá Oi, faz sonhar Me faz cantar O tipo, tipo, outra vez no meu copar Alô, cantinho A verdade vai voltar Ele é o léu e titi, blá, blá, blá Ô, Angela Angela Mulher apassionada Minha moça São obras de beleza sem igual E hoje Minha escola é aquela Que transforma a passarela Em grande tela Nesse carnaval E hoje Minha escola é aquela Sem larulé